O filme Serra Pelada é um exemplo de uma grande produção nacional. Eu vou bater um papo agora com Heitor Dahlia, que é referência tanto na produção de filmes publicitários como de longa-metragem, e também com Wagner Moura, que é ator e co-produtor do filme Serra Pelada. Tudo bom? Tudo bem? Tudo bem. Heitor, me conta, esse é o primeiro filme que você está fazendo pela sua produtora. Esse é o quinto longa, mas é o primeiro pela Paranoide. É um gostinho especial? Ah, é, né? Porque você tem o controle de todas as etapas do processo de produção, né? No roteiro, na direção, você tem um conforto maior de trabalhar na sua própria produção. E ao mesmo tempo a responsabilidade é maior também, porque o risco financeiro é teu, a Paranoide é uma produtora que vem se destacando bastante no universo da publicidade, né? A gente foi aí, foi eleito dois anos para a turma premiada do Brasil, prêmio Caboré, então foi quatro anos cheio de conquistas, né? E agora a gente está chegando ao cinema, é o nosso primeiro trabalho de ficção, e é muito legal que o primeiro seja um filme assim, né? Com certeza! Agora me fala, como surgiu essa ideia de fazer sobre Serra Pelada um filme? Foi o mais difícil que você já fez? Foi, com certeza, foi o mais difícil que eu já fiz. Acho que vem muito da... No fundo, no fundo, se eu parar de pensar, vem da minha adolescência dos anos 80, sabe? Essas imagens me impactaram na época, de alguma maneira eu guardei isso para mim, e anos depois, por um acaso, acessei essa memória emocional e encontrei essa grande pipita que é Serra Pelada, né? É aqueles filmes que precisavam ser feitos, precisavam ser contados, sabe? O cinema brasileiro precisava desse filme, porque é um retrato muito marcante na nossa história, e o nosso cinema reflete um pouco quem a gente é. Então, assim, como que um evento desse, tão recente na nossa história, tão grandioso, não tinha sido ainda traduzido no cinema, né? Agora, Wagner, como foi fazer esse personagem, que você está quase reconhecível no filme, e também produzir ao lado de Heitor? É, eu acho que uma coisa está bem ligada à outra. Se eu não fosse produtor do filme, provavelmente não teria ido parar fazendo Lindo Rico, porque a ideia inicial era que eu fizesse o Joaquim, depois o Juliano, né? E aí eu, junto com o Heitor, a gente foi ir com a Vera Egito, trabalhando nesse roteiro, eu fui conhecendo muito esses personagens na figura de produtor, e depois, quando eu tive que sair do filme, por conta de um atraso do Serra, uma parada que o Serra deu, que bateu de frente com um outro compromisso que eu tinha, eu pedi para fazer o Lindo Rico, porque era um personagem que a gente tinha criado junto, ali na minha casa, na necessidade de ter um antagonista mais forte no final do filme, e eu fui parar ali, foi ótimo, porque eu não saí do filme, fiz um personagem que é divertido, que é importante, dramaticamente, apesar dele aparecer pouco, ele tem uma importância grande na história, e foi super divertido, e foi mais uma razão para eu estar ali no set, junto com o Heitor, a gente não perder também esse... Heitor é um parceiro muito grande meu, um amigo, um cara que eu quero construir uma parceria cada vez mais, fazer mais filmes juntos e tal. E eu tive, eu fiz o Nina com o Heitor, eu apareço numa fotografia, no cheiro do ralo, só pulei aí o A Deriva. Agora, produtor, como produtor, é esse caminho que você vai trilhar, ou melhor, brilhar? É o caminho que eu vou trilhar, eu sempre me interessei por isso, por estar em fazer coisas que transcendessem a coisa do intérprete apenas, eu tenho feito cinema há muito tempo, então sou um ator rodado já no cinema brasileiro, participei aí dessa retomada do cinema, então me sinto mesmo confiante, e acho que mesmo que é necessário agora, nesse momento, para mim, ocupar outros espaços na cadeia cinematográfica. Ano que vem eu vou dirigir o meu primeiro filme, então acho que a tendência é essa. Agora, Heitor, me fala um pouquinho sobre o cinema nacional. O cinema nacional tem ganhado muito destaque, mas ainda precisa de investimentos, de recursos. Qual é a sua visão sobre isso? Eu acho que o cinema brasileiro é muito rico, ele sempre teve essa diversidade bastante grande de temas e de lugares, e que eu acho que agora, como a gente vive um momento onde você tem uma expansão das mídias digitais, os filmes disputam interesse com a internet, com o Facebook, então está cada vez mais difícil você falar com a audiência, isso mundialmente. Eu acho que o cinema brasileiro tem tentado, com sucesso, achar um caminho de diálogo com o público, acho que é um amadurecimento do nosso cinema, a gente tem toda uma linha de comédias maravilhosas sendo feitas aí, que estão encontrando uma ressonância com o público, e nesse lado a gente já achou uma comunicação, e acho que a gente está buscando por outros lados também, esses filmes maiores, filmes relevantes, que contem traços da nossa história, ou eventos significativos do Brasil, e que façam esses filmes comunicarem com a audiência. Eu acho que a gente está caminhando para uma coisa de encontro mesmo do cinema com o público brasileiro, e é bom que isso aconteça. É, professor, parece que esse jornal é bem distribuído, todo mundo leu, todo mundo deu a mesma ideia. Se o povo vier até aqui é para alguma coisa ter, Juliano. Juliano, como é que foi interpretar o Juliano nessa trama? Foi um processo muito rico, muito interessante, cheguei convidado pelo meu grande amigo e grande ídolo, Wagner Moura, acho que o ator, um ator que está em uma fase brilhante, um excelente ator brasileiro, e aí peguei esse personagem, que é um presente na carreira de Não É Toda Hora Que Aparece, que é um personagem que leva o meu próprio nome, o Juliano, um cara complexo, que ao mesmo tempo é carismático e cativante, também é um cara violento, truculento, um personagem muito rico e que tem uma amizade muito grande pelo Joaquim, que é o personagem que foi interpretado por essa fera, esse gênio da raça que é Julio Andrade. Eu faço o Joaquim, o professor que vai para a Serra Pelada em busca do ouro, para dar uma vida melhor para a família, para o filho, para a filha que recém-nasceu, e acaba se enrolando no Serra Pelada, fica cinco anos lá por conta de uma amizade que dá uma enfraquecida, mas ao mesmo tempo ela não morre, e ela se sustenta durante o filme. 400 gramas. Falou, eu achei que era menos. Pacto de irmão, pacto de irmão. Vai! Pelo amor de Deus, que mulher é aquela? Aqui está todo mundo em cima do ouro, mas o problema é saber onde ele vai brotar. Gente, fizemos esse filme para vocês, venham para o cinema, porque vocês vão gostar, é brasileiro, é filmaço, entendeu? Tem esse craque Julio Andrade, brilhante, Wagner Moura, irreconhecível, eu, Matheus Nastergalli, Sophie Charlotte, sabe, todo mundo fez com carinho, fez para vocês, então, 18 de outubro no cinema, Serra Pelada, venha!